Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov. Infelizmente, depois de muitas burlas no ramo digital, trago novamente a Milton Balov, a única plataforma que não te pede nenhum investimento financeiro. Isso mesmo, os teus ganhos são baseados na tua dedicação na plataforma. Este é a Milton Balov, veja aqui, crie conta, encurte URL, ganhe dinheiro. Isso mesmo, vamos ver a taxa de editor, ganhos por mil visualizações, 3 dólares em Angola por mil visualizações, representados por mim, Brasil 2 dólares por mil visualizações. E não é pouco não, você sabe quanto é que o Google paga por mil visualizações? Veja aqui, quanto o Google paga por mil visualizações? Vamos lá ver. Olha aqui, o AdSense paga de 8 a 20 por mil visualizações, né? 8 dólares. Em alguns casos, de 6, depende do canal, depende do número de seguidores. E a Milton Balov paga de 3 por mil visualizações, que é uma taxa muito boa. Veja aqui a prova de pagamento. Tem bastantes provas de pagamento pelo PayPal, transferência bancária. Olha aqui, tem inclusive alguns comprovativos aqui. É isso mesmo. Eu já tenho uma conta na Milton Balov, sim, lógico, e eu lucro com isso. Os meus links já alcançaram 4.303 visualizações. Ganhos por referência, tenho 16 dólares e 500 centavos. Isso equivale a 4 mil. Vamos fazer a conta juntos, né? 4 mil visualizações. Se, vamos lá ver na taxa de editor, por mil visualizações eu ganho 3 dólares. 4 mil visualizações, quanto é que dá? Aham, mil, três, 12 dólares. Então, 12 dólares total por visualizações e 16 por referência. Então, olha os meus ganhos total. 12 dólares daqui, mais 16, dá um total de 28 dólares e 800 centavos. É isso que eu tenho. E eu vou te ensinar a criar uma conta passo a passo. E vale lembrar que a nossa plataforma já tem um aplicativo. Sim, um aplicativo. Eu vou sair e vou vos ensinar a criar a conta passo a passo. Tem muita gente que ainda pergunta como é que eu faço. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Mas antes de ensinar, eu quero vos mostrar como é que o nosso site é seguro. É seguro. Eu vou abrir uma janela anônima, para não ter nenhum dado meu. Primeiro, vou pesquisar por PageSpeed. Quem não conhece o PageSpeed, é do Google. Ele mede as métricas do teu site, se estão em conformidade. E nós vamos fazer isso conosco. PageSpeed. Olha, introduza a URL. Introduzi aqui, vamos analisar. Vamos analisar o nosso site. O desempenho, a acessibilidade. Veja aqui. Ele está fazendo um diagnóstico de problemas de desempenho. Vamos ver como é que a Milton Balof está. Olha aqui. 98% quase 100. Acessibilidade, 98 práticas recomendadas. 100%. Meu Deus. Meu Deus. Veja isso. Veja o quanto de pontuação nós temos no nosso website. E isso é telemóvel. Se formos aqui, computador. Veja aqui. Desempenho 100%. O nosso site está otimizado para todos os dispositivos. Isso mesmo. Otimizado para todos os dispositivos. Vamos procurar agora se o site é seguro. Vamos lá ver. Site confiável. Vamos colar aqui. Hamilton Balof também. Vamos ver. Verificar o site. Vamos ver a confiabilidade do site. Não saia daí que hoje nós vamos fazer todos os textos juntos. Isso mesmo. Confiabilidade do site. Tem surgido alguns sites aí em pouco tempo. Ganham popularidade. E veja aqui. Ele diz que suspeito porque esse site não aparece nas buscas do Google. Não é totalmente verdade. Tem mais de dois anos. Ok. Este domínio é popular. Ok. É válido. É bom. Este site possui segurança contra invasores. Mas quando ele diz que não faz parte dos resultados do Google. Eu vou provar aqui que o site confiável também não é totalmente confiável. Se nós pesquisarmos aqui. Criar uma conta Wise em Angola. Note que aparecem alguns sites. E veja aqui na primeira página Milton Balov. Sim. Ele diz que olha. Estranho o site. Não aparece na busca. Mas está aqui. Olha. Viram? Clicando. Ele dá acesso ao nosso site. Vamos fazer mais uma busca. Vamos. Vamos pesquisar por criar conta RTM Angola. Vamos supor. Fiz essa pesquisa. Tem um site oficial da RTM. Olha. Logo abaixo do site oficial da RTM. A Milton Balov está lá. Olha aqui. Veja aqui. Veja aqui. Tossi nos resultados de pesquisa. E muito. Muito. Veja aqui. Olha. Se nós pesquisarmos Milton Balov. E na hora aparece o site. Aparece inclusive aqui. O Google Maps. Tudo isso da Milton Balov. Então. Eu tenho mais do que presença. Então. Está ali. Nós a comprovar. Provar a veracidade. Né? Otimização. Vamos fazer mais um teste. Agora não me vem a plataforma. Acho que por hoje é tudo. E eu vou te ensinar a criar a tua conta no site Milton Balov. Então. Pesquisou Milton Balov. Está aqui o site. Clicou. Entrou na plataforma. Veja como é que carrega rápido. Quem não sabe como trabalhar esse vídeo explicativo. Te mostra passo a passo. Aqui. Crie conta e ganhe dinheiro. Um clique aqui. Olha. Os três passos simples. Crie conta e encurta o URL. Ganhe dinheiro. Criar conta. Nome de usuário. Atenção. Aqui não se para. Nome de usuário. Tudo junto. Assim. Eu vou maximizar para vocês verem melhor. Nome de usuário. E-mail. Uma senha. Vamos supor. Aqui. Vamos colocar novamente a senha. Confirmar que não somos robôs. Confirmar com os textos. E criar conta. É tudo o que vocês precisam fazer. Eu não vou criar novamente uma conta. Porque eu já tenho. Né? E não adianta criar contas desnecessárias. Crie uma conta e trabalho com ela. Esses passos. Registar. Depois de registar. Prontos. Eu já sou cadastrado. Vens aqui. E colocas o teu e-mail e senha. E entras na plataforma. Eu tenho uma conta de teste. Aqui. Essa conta de teste. Que eu criei para ensinar-vos como. Então. O que que você faz? Aqui. Gerenciar links. Todos os links. Veja os links que eu criei. Se você não sabe criar link. Vamos. Aqui. Em curte URL. O que que você coloca aqui? Coloque qualquer coisa que você queira indicar a outra pessoa. Imagina que você queira indicar um programa. Vamos por. VLC. Eu quero indicar o VLC para os meus amigos. Vou para o site oficial do VLC. Vou copiar a URL em cima. Do site. E venho para aqui. Para a plataforma. Coloque aqui a URL. Essa é a URL do VLC. Aliás. Posso dizer. VLC. Né? VLC. 2023. Prontos. Qualquer coisa. Mas tem que ser tudo junto. E sem acentuações. Colocou a URL do site. Colocou a diás. E encurtar. Prontos. Está aqui. Este é o teu link encurtado do VLC. O que que você faz? Copia esse link. E partilhe. Nota bem as estatísticas. Eu copiei o meu link encurtado. Vou aqui para as estatísticas. Eu tenho zero de visualizações. Zero. Então eu vou aceder àquele link. Imagino que eu mande aquele link para alguém. Essa pessoa quando clicar no link vai estar assim. Clica para prosseguir. Aqui. Motociclo. Motas. Prosseguir. Nota que na minha estatística está zero. Eu estou aceder àquele link que eu criei. Obter link. Prontos. Vim para o VLC. Porque é o link que eu indiquei. Se nós voltarmos aqui nas estatísticas. Atualizar. Notou que já tem uma visualização. É isso que vai acontecer com o teu link. Com mais pessoas que clicarem nele. Todo mundo que passar no link. As tuas visualizações aumentam. E outra forma é referência. Está aqui. Se você der esta tua referência. Olha. Vamos maximizar para vocês. O programa de referência. É uma ótima maneira de espalhar a palavra deste grande serviço. E ganhar ainda mais dinheiro com os seus links encurtados. Indique amigos e receba 20% dos seus ganhos para sempre. Isso mesmo. Copias esse teu link de referência. Partilhe em grupos. WhatsApp. Facebook. Olha. Se inscreva aqui nesse site. E ganhe. E todo mundo que se inscrever com o teu link de referência. Você ganha com isso. Existe forma melhor de ganhar. A única plataforma que não te pede nenhum investimento financeiro. O único investimento que você tem. É a tua dedicação. Isso mesmo. Eu pego esse link. Partilho nos meus canais do YouTube. Partilho no Facebook. TikTok. E todo mundo que aceder. Eu ganho por isso. Exatamente isso. Então está ali. Essa é uma das formas de você ganhar. Lembrando que nós já temos o nosso aplicativo. Eu vou fechar aqui. Vou abrir o Facebook. Nós já temos o nosso aplicativo. Para todo mundo que quer baixar o aplicativo. Vai para o Facebook. Pesquisa pela nossa página. Milton Balof. E vem aqui. Agora tem aplicativo. Clica. Está aqui. Meu Tom Balof oficial. Transferir. Olha. Transferir. Depois de transferir o aplicativo. Está aqui. Bem levinho. Instale no seu telefone. E seja feliz. Execute todas as tarefas. Quando e onde quiser. Para quem não tem Facebook. Pode ir no YouTube. Vai no YouTube. No meu canal. No caso. Início. Este vídeo aqui. Está em início. Clique sobre ele. Bem aqui abaixo. Baixe o nosso aplicativo. Está aqui. Baixe o aplicativo. Instale. Eu vou mostrar a usabilidade do aplicativo. Agora no meu telefone. Para tu veres. O quão usual é o aplicativo. O quão fácil. É trabalhar com ele. Então já tem o aplicativo baixado. Está aqui. O próximo passo. É instalá-lo. Baixe. Enviei no meu telefone. E vou instalar. Este é o aplicativo da plataforma Milton Balof. Que vai te facilitar a trabalhar. E ganhar mais com isso. Mantenha o aplicativo. Instalado no seu telefone. E envia a outras pessoas. A única plataforma que não te pede nenhum investimento financeiro. Sim. Abrir. Este é o nosso aplicativo. Veja como é que é fácil. Como é que é simples. Tu abres o aplicativo. Temos aqui o nosso menu. Olha. Quem quiser ir ver blog. Tudo que tem. Quiser trabalhar. Olha. Crie conta. Clique aqui. Veja aqui. Simples. Menu. Entrar. Criar conta. Está aí o nosso aplicativo. Seja feliz. Instale no seu telefone. E facilite o seu trabalho. Falou para vocês. Milton Balof. A senhora. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.